o esporte é vida, saúde e alegria, pratique qualquer das modalidades esportivas e viva a vida com alegria vamos que vamos nessa galera, liga aí a corrente da vitória, sempre a luta começa aqui em Pervando, temos três para Bahia, zero para o time do Flamengo hoje, domingo, dia 4 de agosto, tem dois dezenove quase 40 mil pessoas aqui na arena que está em Pava Futebol com uma vida muito nova, é um oferecimento puro do seu jeito esporte é vida, saúde e alegria, pratique qualquer das modalidades esportivas e viva a vida com alegria aqui, as cocidas do Nascimento e Colômbio, mas ficou aqui, mais embaixo, a cocida do Flamengo sapato que é uma boa namorada sapato que é uma boa namorada, sapato que é do Nascimento e Colômbio com uma dente, já precisa estar assim, esporte e clube aí, o clube da nação que nasceu para vencer desafios e obstáculos, conquistando vitórias magníficas, repeta de glória o hino da nação de Colômbio pura venalina que mexe com os corações de mais de oito milhões de dois segundos no estado Bahia hoje, tanto o Brasil também e o exterior o interior do Bahia para o segundo tempo, dois para Bahia, não três para Bahia, zero para o interior do Flamengo as emoções acontecem aqui em Vila da Pura, da Avenida do Flamengo, continuava a Bahia Brasil aí o centro nosso, né, no anel o centro nosso, o centro do Flamengo também, o centro do Flamengo também, o centro do Flamengo o centro do Flamengo acompanha as torcidas organizadas na nossa Antemão aqui o Pátio Azinho, no entorno aqui da Pátio Sul, da Arena Itaicova, da Ponte Nova, da Bahia também, do Brasil vamos que vamos nessa galera ali, a Corrente da Vitória acenda a luz das partes aqui as torrinas históricas o contorno do Tic Torró aqui no centro do Sul, da Arena Itaicova, da Ponte Nova, da Bahia Brasil Esporte é vida, saúde e alegria pratique qualquer das modalidades esportivas e privada com a Bahia vamos lá